Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje estamos com uma super novidade aqui pra vocês. Estamos aqui em um cliente que já envelopamos essa parede aqui com tijolinho branco. Já fizemos, já faz muito tempo que essa parede está envelopada. Só que esse nosso cliente ele decidiu fazer essa parede aqui e essa também na cor cimento queimado. Então eu vou gravar todo o serviço pra vocês. Vou mostrar muitos detalhes, que é a minha mochila, vou mostrar muitos detalhes aqui de como aplicar adesivo na parede. E é isso, se você gostou da ideia desse vídeo, fica até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. E a gente está muito ansioso pra ver o resultado aqui que vai ficar essas paredes. Então bora lá! Tchau! Tchau! Então pessoal, como vocês puderam ver, já fizemos boa parte da aplicação. E agora eu vou mostrar aqui alguns detalhes pra vocês. Eu já encaixei o adesivo lá em cima, como vocês estão vendo. Estou tirando a proteção do adesivo e espatulando. Então você vai tirando com bastante calma e vai passando a espátula pra não ficar nenhuma bolha. Você pode ver que a emenda praticamente some quando você sobrepõe. E é importante sobrepor menos de um dedinho, muito pouco. Sobrepor muito pouco pra não ficar uma emenda muito larga. E é isso, é só repetir esse procedimento até o final da parede com bastante calma, certo? Você vê que é algo fácil, eu estou fazendo sozinho, né? Vou tirando devagarzinho e vou passando a espátula. Então, eu não fiquei falando lá pessoalmente porque tinha várias pessoas nesse quarto nessa hora. Então não tinha como eu ficar falando e minha voz ia brigar com o que as pessoas estavam falando. E não deu certo. É importante, quando estiver acumulando muito excesso de papel, você corta esse excesso. Porque vai ficar muito mais fácil de você trabalhar quando tiver menos adesivo atrás, né? Essa proteção do adesivo. Então, sempre quando você acumulou excesso de papel atrás, tira o excesso, que é essa partezinha branca. E já continua o processo de aplicação. E ali já chegando ao fim, nesse momento você tem que ter bastante cuidado porque é o final da parede, certo? É o final da parede. Então, você pega uma espátulazinha fininha, como vocês vão ver eu fazer, ó, espátulando até o final. Agora eu vou pegar uma espátula fininha e vou colar o adesivo bem colado, ó, volta um pouquinho e vou colar ele bem colado no final da parede. Pra só depois eu passar o estilete. Daí eu vou passar o estilete e ele vai ficar bem cortadinho, porque eu fiz aquele processo com a espátula fininha que vocês acabaram de ver. E depois daí eu vou mostrar pra vocês como fazer uma tomada, como fazer o cortezinho da tomada pra ficar bem imperceptível, pra ficar um bom acabamento. Ó, já tirei a tampinha da tomada, é muito importante. Sempre quando começar a envelopar, tirar as tampinhas de todas as tomadas. Fiz o cortezinho, ó, pra minha sorte a emenda ficou em cima da tomada, então ficou bem mais fácil fazer esse acabamento. Ó, fiz o cortezinho e depois que eu fiz esse cortezinho, passo a espátula fininha de novo pra ficar bem colado. E só depois eu venho com a capa da tomada. Quando eu coloco a capa, ninguém vai ver essa emenda por debaixo. Olha, minha esposa passa o dedo pra mostrar que não dá pra ver a emenda. Pronto. Tomada no canto, perfeito. E o acabamento todo por debaixo. Ó, esse cantinho da porta, ela tem uma moldura de gesso, então o mesmo procedimento que eu fiz lá no chão, eu vou fazer na moldura da porta. Volto um pouquinho o adesivo, passo a espátula no adesivo e depois, só depois eu passo o estilete, pra ele ficar bem cortadinho no cantinho. Então, vou finalizar aquele pedacinho que ainda tem vermelho, como vocês estão vendo. E já trago pra vocês o resultado final. Bora lá! Então, pessoal, finalizamos aqui as paredes desse quarto. Usamos o cimento queimado e olha só o resultado que deu nesse cômodo. Fizemos essa parede completa, vocês viram aí alguns detalhes que eu gravei. Fizemos também essa, ó. Fizemos as barrinhas aqui de dentro. E a cliente aproveitou o que sobrou do adesivo daqui e ainda colocou nessa parede aqui. E olha só o resultado. Então é isso, pessoal. Parede, cimento queimado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aí no canal, pra gente alcançar logo 100 mil inscritos. Parede, cimento queimado, se você quer fazer na sua casa, é só seguir o passo a passo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Valeu!